E aí rapaziada, tranquilos? Trazer um pra vocês, um reactzinho que eu achei bem interessante Mussoumano, mano, Mussoumano marcou praticamente a minha vida toda Eu assisti vários vídeos dele, me amarro no conteúdo do cara E ele gravou um vídeo batalhando, fazendo uma batalha de rap contra o Huggy Wuggy, mano Cara, é um jogo que eu gosto muito, que eu trago muito no canal sempre que eu posso Então eu fiquei muito curioso Vou conferir, bora com tudo Mas a gente não esquece, molecada Se você curte, react, jogo de terror, edição zoeira Inscreva-se, o seu lugar é aqui E se você curte Mussoumano ou você não conhece Se inscreve, vai no vídeo dele e dá um like, beleza? Caramba, rapaziada, esse transporte novo do Mussoumano no game tá muito irado Abobra Parece o Robotnik ou o robô do Mega Man X Charizard Pink Pie De novo isso, gente Faz um verso de Huggy Pop Playtime Com Pop Playtime Bora Vamos embora com tudo Ele jogando Até agora tudo bem Como é que eu vou ter medo de uma loja de brinquedo, mano? É uma loja de brinquedo, é pra criança Olha, tem até um trenzinho ali bonitinho Um gatinho fofo Eita Do nada ele foi parando Deu um pulo Calma aí Deu um pulo do nada pro produto, né, mano? A voz dele ficou boa, hein? A voz dele ficou boa, hein? Caraca, já perdeu o Huggy Caraca, já perdeu o Huggy E aí Caraca, já perdeu o Huggy E aí Caraca, já perdeu o Huggy E aí Nossa! Mano, o muçulman tá amassando o Hug, mano. Tá amassando. Eu chamo ele de um som que feio. Já falou que o pessoal prefere a Mommy Long Legs. Que fez mais sucesso que o Hug. Praticamente. Eu acho. O que vocês acham? E até a costura é ruim em você. Haha! Você é tomado a 9. Antes de falar de mim, isso não toca o lobby. Você entrou aqui, não sei como pôde. Mas o que eu saí? Eu tenho aqui nos caixas. Eu posso até nos caixar, me marra. Você já sabe que eu mando o rimo inteiro. Enquanto tu não manda meia. Porque você só me cana. Dizem que você dá medo. Não porque você é susto. É porque só quero ser. Haha! Eu não tenho medo de você morar no kit. Porque eu tô tão zular. Que meu Deus senta a assaltar que é um vírus. Toma! Nossa, Hug. Tá pra violência. Caraca, o trem! Horas depois. Rapaziada, clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha. É só clicar na tela. E clica aqui embaixo pra jogar. Ah, mano. Eu vou ver ele contra o Strumble Guys. Eu vou ver contra o Strumble Guys. Vou ver. E não tem medo igual a esse jogo aí, não. Até daqui a pouco. Cagou de medo. Pô, rapaziada. Esse é o jogo do Mussomano. Mussomano Games. Uau, mano. Pode escolher. Tem óculos. Tem até máscara. Parece que é estilo running. E agora tem aqui o tênis. Tu pode escolher o teu sapato. Eu vou ver o que tá aqui já, mano. Parece ser bom, hein. Tifas. Opa. O que que é isso? Batalha com o Strumble Guys. Me interrompeu aqui no meu jogo do Mussomano Game. Eu jogando comigo mesmo. Pra falar de Strumble Guys. Strumble. É um jogo, isso? Duvido que seja melhor do que o Mussomano Game, né, mano? Vamos jogar esse tal de Strumble Guys aí pra ver se é bom. Bora lá. Bora, bora ver. O cachorro ali no fundo. Strumble Guys. Ué, esse jogo me parece familiar. Vocês não acham? Ah, é bem parecido com Fall Guys. Só que Fall Guys é bem melhor, mano. Eita. Com licença, que horrível, mano. Eu não vou jogar isso aqui, não. Já tomou, já. Haha. Nossa, nossa. De graça e pra celular. Pra isso que fez um sucesso absurdo. A porra, Mussomano. Pega leve. Nossa. Eu não achei que ele ia ter audácia de zoar o próprio jogo no vídeo dele. Porra, bicho. Agora arrasou. Haha. Haha. Mano, a Wanda que tirou a boca do... Trovão negro, não. Um raio negro. Nossa, é humilde. Você sabe que no mundo está errada. E a gente está errando. O que tem que fazer? É humilde. Nossa, é um raio negro. O que tem que fazer? É humilde. Ai, que cansou. Haha. Mano. Essa, essa foi dureza, hein. Essa foi dureza, hein. Valeu. Rapaziada, duas batalhas muito boas, fiquei muito feliz que o moçulmano tá indo pra essa linha dos games, e acho que ele vai fazer muito sucesso, vai voltar pra um hype muito bom se ele continuar nesse tipo de jogos bombando aí, ele já batalhou contra o Boyfriend, se quiserem um reágio. Mano, só vai, mano, mete aí um trick, mete nesse combate, vai com a Momlong Legs, batalha com Band, nossa, mano, com Suns, pô, tem muito material pra você, mano. Curti muito, espero que vocês tenham gostado, comentem aí. Esse foi mais um vídeo do canal, eu vou ficando por aqui, molecada. Muito obrigado a todos e valeu, fui! Bum!